Quando eu caí, meu pai Ogum me levantou, Ogum, o clarão da lua anuncia, na fé sou filho de Ogum, no samba sou Vila Maria. Vossa Vila Maria, canta a comunidade, vim que vem, arrebenta! Brilha no Oru, acende a chama no Aie, filho de Olorum, ele é rei do Irei, natureza, natureza! Ancestral, na forja do metal, a sabedoria, em cada brasileiro está presente, são tantos ovos, na alma dessa gente, espelho da família e do sertão, entre becos e vielas, é meu guardião! Na luta diária, onde estiver, fica o ponto no candomé, guarda a rua e ecoar, prepara o feijão com dendê, com dendê! A magia espalha no terro, o mar e o vejo guerreiro, é festa no xerê, guarda a rua e ecoar, prepara o feijão com dendê, com dendê! A magia espalha no terro, o mar e o vejo guerreiro, é festa no xerê, gira na xerê, ia ou com dendê, gira na xerê, ia ou com dendê! Batacori, meu pai, cavaleiro de Aruanda, em algum canto tem um canto a te saudar, areia meu caro e a luz divina da Umbanda, acende a vela e faz promessa na alvorada, vou brindar pro santo e com a nossa jornada! Salve! Salve Jorge, a crise em ti me mantém de pé, a força que vence o dragão, meus inimigos não me alcançarão, criança, traz em seu sorriso a esperança, herança de um novo amanhecer, axé, minha filha, em qualquer lugar estarei com você! O Gunier, o clarão da lua anuncia, na fé sou filho de Ogulho, no samba sou Vila Maria, o Gunier, o clarão da lua anuncia, na fé sou filho de Ogulho, no samba sou Vila Maria, filha no ouro, Acende a chama no baileiro, filho de Ogulho, ele é rei do Irê, na pureza ancestral, na forja do metal, a sabedoria, em cada brasileiro está presente, São tantos ouro, na alma dessa gente, espelho da favela e do sertão, entre becos e vielas, é meu barrião! Na luta diária, onde esse vértigo conto no candomé, Guadalu vai ecoar, prepara o feijão com Dendê, com Dendê, com Dendê, a magia espalha no terreiro, o marirão veste o guerreiro, é festa no xinê, Guadalu vai ecoar, prepara o feijão com Dendê, com Dendê, com Dendê, a magia espalha no terreiro, O marirão veste o guerreiro, é festa no xinê, gira na gira e a ouvir, gira na gira e a ouvir, Da Cori, meu pai, cavaleiro de Aruanda, em algum canto tem um canto a te saudar, clareia meu caminho, No carnaval é a banda, acende a vela e faz promessa na alvorada, vou brindar pro santo, viva a nossa jornada, salve Jorge! Achei sem ti me mantém de pé, a força que vence o dragão, meus inimigos não me alcançarão, Criança, desde seus sorrisos a esperança, herança de um novo amanhecer, Achei é minha fila, em qualquer lugar estarei com você, Ogunhê! Ogunhê! O clarão da lua anuncia, na fé sou filho de Ogunh, No samba sou Vila Maria, Ogunhê! O clarão da lua anuncia, na fé sou filho de Ogunh, No samba sou Vila Maria, na fé sou filho de Ogunh, No samba sou Vila Maria, no samba sou Vila Maria, Graças a Deus, no samba sou Vila Maria, Vila Maria! Ogunhê, meu pai! Fala povo do samba, mais um samba concorrente da Vila Maria para o carnaval de 2024. Inscreva-se no canal do Bruno Rezende, deixe seu like e seu comentário. Para você que quer saber notícias do carnaval do Rio de Janeiro e São Paulo, Acesse a página do SRCD Carnaval. Tamo junto, valeu!